Goleiros são vaiados pela torcida e Martelotti defende os atletas, descubra o que ele falou. Mas, antes de começarmos, inscreva-se no canal e deixe o like. Vamos à notícia agora. Nos últimos jogos do Santa Cruz vem acontecendo uma cena que deixou o treinador irritado. Contra o Lagarto, a cada toque na bola, sobretudo após o gol do time sergipano, Jefferson recebia vaias da torcida. Substituto contra o Retro, no último domingo foi a vez de Cleve enfrentar a insatisfação dos torcedores, principalmente quando passou a reter mais a bola perto do apito final. Diante dessa situação, o treinador saiu em defesa dos seus atletas e os apontou como experientes para lidar com a situação adversa. Vou falar sobre os goleiros, que é o que me diz respeito. Não sobre o comportamento da torcida, mas dos goleiros. Eu gosto de analisar. O Cleve foi muito bem, contra o Retro. O jogo acabou 0 a 0 e ele teve boas intervenções. Foi seguro, para alguém que não jogava há mais dois meses. Foi um jogador que entrou nessa decisão sem ritmo e foi muito bem, principalmente no que diz respeito à principal função do goleiro, que é defender. A partir do segundo tempo, quando ele demorou um pouco para repor a bola, houve essa reação da torcida, iniciou, saindo em defesa também de Jefferson. Sinceramente, eu não sei, como também não entendi a reação com o Jefferson no último jogo, contra o Lagarto. Os goleiros têm apresentado uma regularidade e nos ajudado bastante. O Cleve, volto a dizer, teve uma participação muito boa, segura, reforçou. Com toda a sua experiência como treinador, Martellotti também apontou a justificativa para explicar o motivo de Cleve ter segurado, mas a bola, perto do fim contra o Retro no Arruda. Sobre a reposição, são detalhes que a gente conversa e pode acertar para que seja efetuada com mais velocidade. Mas, às vezes, até a retenção dessa bola tem um motivo, e o jogador dentro do campo sente algumas coisas que o torcedor não vê. Ele podia estar sentindo agora no final do jogo o cansaço da nossa equipe, e segurou ali porque não via a possibilidade da gente imprimir um ritmo mais intenso naquele momento, apontou. Lógico que eu também avalio essas situações de jogo, e essa é a minha maneira de enxergar a atuação dos goleiros. Não entendo em alguns momentos a reação do torcedor, mas eu respeito. O jogador tem experiência. Tanto o Clever quanto o Jefferson são goleiros de mais de 30 anos. E, com certeza, já passaram por situações como essa. Lógico que o jogador não gosta de ser vaiado pelo torcedor do seu próprio clube, até está acostumado a ser vaiado pelo torcedor adversário. Mas eles têm encarado bem, com personalidade, e foi assim que o Clever atuou, e nos ajudou a sair com o resultado que nos deixa na disputa, pormenorizou o martelote. Então, o que você achou da atitude da torcida? Deixe aqui nos comentários a sua opinião, confira os outros vídeos e inscreva-se no canal para ficar por dentro das novidades do Santa Cruz. Deixe aqui nos comentários a sua opinião, confira os outros vídeos e inscreva-se no canal.